olá preciosos e preciosos do canal já estamos aqui na elas charmosa gente a loja toda linda pra vocês no size até os 56 60 tem algumas peças né Débora olha só a Débora tá aqui pra gente apresentar um pouco todo mundo já conhece né o que era maria charmosa que o pessoal já tava bem acostumado agora somos elas charmosa patente foi já registrado o nome tá linda loja tá gente loja de procedência e é fabricante então você que tá buscando moda feminina no plus size até mais ou menos os 60 aqui você vai encontrar tá em um só lugar muita novidade vai abrir de segunda a sábado de qual horário de seis da manhã até as 14 horas de segunda a sábado aqui na galeria Pajé Brais na rua Hanuman 415 vou deixar aqui o endereço e vou deixar o zap também de atendimento online né vai vir a correio transportador entrega no ônibus de toda a região aqui do Braz tá meus amores então vamos conversar muito não vamos mostrar as peças olha esse macaquinho que lindo gente macaquinho todo ele é longitudinal olha que lindo muito lindo ele esse aqui é no viscolaicra né de qualidade de alcinha verãozão isso aqui é tudo de bom então você que é da região aí de muito calor compra suas peças já meus amores aqui é venda certa um ano todo tá e esse aqui tá de quanto quarenta reais só quarenta reais no atacado meninas olha só não vai ficar marcando nada confortável muito top esse produto vai ter várias estampas também né Débora G1 e G2 ele tá lembrando que tudo aqui a gente não garante a estampa tipo assim cada semana vai mudando porque você que atacadista toda semana quer modelos assim diferenciado então você vai levar modelo é o mesmo mas estampa nova tá vem a garantir suas peças você sacoleira vai vender muito tá e a gente vai gostar também esse produto gente já fiquei gamada olha esse cropped ele no toda manguinha bufante princesa de poliamida um charme meus meus amores amarra aqui atrás olha só então você que tem o peito maior dá para você soltar mais um pouco ele é ajustável tá esse aqui também com várias estampas né e tá de quanto amiga 35 gente 35 reais é um cropped de poliamida tá aqui olha bem fresquinho próprio para o nosso verãozão pode fazer os pedidos aqui o atacado a partir de quantas peças seis peças para envio seis peças para envio na loja também na loja quatro peças quatro peças aqui na loja envio seis peças é muito viável você não vai deixar de ter uma peça dessa aí na sua loja tá então mini sacoleira você tá começando aqui é fábrica você vai vender muito 35 e o shortinho ele em bengalini com bolso colchazinho aqui olha que charme gente esse vai até que tamanho até o G4 G4 indica que tamanho a gente 60 meus amores então como eu falei para você você vai ter moda aqui algumas peças tendo vestido até o 60 tá e esse short é um exemplo dele amei esse vai ter várias cores várias cores olha que composição linda aqui para região do nordeste é o ouro e vamos falar mais de uma peça que é chave de venda tá esse vestido olha essa estampa ele de alcinha verãozão aberto na lateral tem uma fendinha na lateral para você ficar se locomovendo tá meninas olha que charme como essa peça assim isso aqui é para usar sempre verão pediu verão é viscolaico esse aqui tá um charme e de quanto quarenta reais quarenta reais olha aí é plus size meus amores plus size com valor de peça PMG né só que na ela charmosa você vai ter essas peças lindas e vamos ter vestido olha que lindos vestido pelas tex aqui para formar ele corre no instagram para formar todo aqui olha que lindo formar todo o desenho do corpo deixar bem soltinho no instagram tem na modelo todas essas peças já tá no instagram e na modelo você já pode usar foto para vender também amigas e olha só esse tá o charme vários vestidinho para você verão ele é viscose tá viscose de qualidade e olha essas cores que a gente ama olha esse mais curtinho olha que charmoso é para ficar charmosa não é meninas aqui você vai ter novidade vestido de quanto olha o amarelo que eu amo amarelo de quanto tempo 75 75 no atacado gente 75 no atacado é viscose é peça luz tá esse aqui vai dar até que tamanho até 54 olha só viscose 75 reais até o tamanho 60 54 54 tá meus amores de qualidade é aqui na era charmosa vai no instagram também já segue a novidade porque você que ainda não tá acompanhando você tá perdendo todo dia tem lançamento novo todo dia tem um modelo novo todo dia olha as estampas do nosso macacão olha aí ó estampas lindas e aquele macacão um pantacu charmoso olha só aqui ó várias estampas lindas como eu falei toda semana estampa nova aqui em todas as peças blusinhas também de viscose aqui vamos ter para você que não achava viscose pulsais aqui vai ter tá só novidade de quanto 30 reais gente é viscose é pulsais só 30 reais olha tem poá tem floral olha lindo tem liso também você que é uma peça assim ó que você vai trabalhar é executivo peraí que a gente deixa eu cair é executiva vai trabalhar venha conhecer aqui ela charmosa tá deixa eu pegar aqui dela isso aqui olha só você coloca isso aqui com uma calça dá para você ir para qualquer ocasião só 30 reais vai vender muito na sua loja tá menina não perca aqui vamos ter também macaquinho ó novidade em viscose toda toda semana vai chegando novidade vestidinho também esse é o chamise né olha chamise que charmoso gente sempre vai ter muita novidade para vocês tá de quanto dela 50 reais 50 reais chamise também em viscose tá esse é viscolinho né olha só viscolinho lindo para vocês é moda pulsais para você enlouquecer quem ama regatinha em viscose aqui vai amar esse é a calcinha larga para você usar sutiã fica bem linda com várias estampas tá quanto dá 30 reais 30 reais qualquer uma né qualquer blusa aqui é 30 reais né olha aí ó qualquer blusinha pensou em blusinha muita novidade chama no whatsapp porque se eu for ficar mostrando uma por uma olha esse próprio de que charmoso e esse aqui deve 35 porque é próprio qualquer próprio de 35 de lastão e esse de lastão 35 do tempo a gente é para enlouquecer e temos bem galinho também então modinha pulsais diferenciada é aqui na ela charmosa a sua fábrica tá vem conhecer a gente não aceita cartão aceita cartão e olha só joga tá com pouca blusinha né já pronto não tá faltando nada tem short tem calça tem vestido tem macacão tá completinha a loja tá meus amor não vai ser aquela loja que vai usar só vai ter vestido não só vai ter blusa não vai ter todas as peças para você vender muito e tá de quanto 50 reais ele vai ter que tamanho até os 56 aqui é uma peça maravilhosa gente o bengalinho ele é muito eclético ele é chique elegante ele é fresquinho uma peça assim você usa um jeans às vezes é quente apertado né esse não é confortável eu amo bengalinho é a peça assim que vai arrasar e esse jogger olha jogger bem jovial uma calça estilosa também tem short e esse 50 50 rai muito barato olha aí ó para você compor com aquelas ó aquela blusinha pode ser assim pode ser de regatinha também vamos ter de escolaica aqui é uma peça mais linda que a outra olha esse detalhe gente olha que lindo vai no instagram que você vai ver nas modelos sabe de quanto debra esse 25 esse aqui né 25 viscolaico 25 e olha só manguinha princesa todo ela em tule tule charmosa de poá esse tá 25 também porque a visita vai ter várias cores tá então viscose 30 reais viscolaico 25 reais é aquela loja que você vai sair vestida porque o atacado é só seis peças meus amores não precisa de cnpj você pede o pedido através do whatsapp ele via para todo o brasil aqui é sua fábrica tá vem conhecer e olha só debra vou mostrar que muitas peças para você olha quanta blusinha gente várias blusinhas essa aqui também olha várias blusinhas sucesso 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 croppedizinho e isso tá um charmo com a calça com um shortinho tá de quanto tá 20 reais olha croppedizinho gente que charmoso então sempre novidade aqui na loja enviando correio transportador entrega no ônibus aí vai abrir sábado tá já voltou tudo normal a gente está aguardando vocês não perca novidade é na ela charmosa e você quer da região aí do norte e nordeste que não pode vir a gente atende online não deixe de fazer suas contas tá vamos bombar aí porque o ano já entrou com tudo tá e a gente precisa de você para ativar o nosso ciclo vamos vender muito eu e você é aqui na ela charmosa tá estou aguardando todo mundo vem fazer parte da família aqui você vai ter uma fábrica trabalhando o ano todo para trazer novidade e você vender muito venha ser parceira aqui da ela charmosa tá vem deborah despedir das meninas vem 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 pra ela charmosa vem